Quem está chegando ao fim também é a Série A do Brasileirão. Alguns times estão em risco de queda. Tem time grande com risco de cair aqui para a Série B. Qual desses times grandes nós iremos comentar na Série B em 2025? E aí eu vou trazer para vocês aqui um debate no jogo aberto que mostra todas as probabilidades de queda e vale muito a pena nós acompanharmos. Então não deixe aí já de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo quanto é assunto sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. Sem enrolação, vamos que vamos para a matéria do jogo aberto. Além deles, os desesperados. A briga na parte de baixo da tabela está feia mesmo. Há muitas rodadas, os torcedores fazem contas e mais contas. A Universidade Federal de Minas Gerais também. Eu estou realmente em base bacana com você, está com medo de quê? Calma que esse mineiro não está entre os pesquisadores. A UFMG, com imparcialidade, calculou a probabilidade de rebaixamento de cada clube. O Atlético Goianiense está muito próximo de confirmar matematicamente essa possibilidade. O Cuiabá tem mais de 83% de chance de cair. O Corinthians, que hoje abre o Z4, quase 45%. Estamos na zona de rebaixamento de que a gente chegou e a pressão existe. O brasileiro, para nós, é fundamental pressionar até que a gente não saiba da zona. E não respire, porque a gente não merece estar onde está. Isso está claro, todo mundo lo sabe, nós lo sabemos. Quem tem o mesmo objetivo é o Vitória, com um porcentual de 40% de queda. As outras equipes, com mais de 15%, são Atlético Paranaense, Juventude, Bragantino e Fluminense. Falando em fazer conta também, né? Também estou fazendo conta ainda. Que semaninha, hein? Sem mania, pai. Meu Deus do céu. Que engajamento, hein, pai? Sem terça. Que engajamento, hein, pai? Olha que os donos das empresas de calculadoras vão ganhar dinheiro, hein? Pelo menos essa reta final de Série A e Série B que está disputada também. Agora, o Isga. É muito louco isso. Dá para dizer que até o Vasco, matematicamente, né? Claro que o Vasco já está numa posição melhor, né? Décimo colocado. Mas ali, 37 pontos é 5 da zona, gente. Se se atrapalhar em algumas rodadas. E aí, você imagina, o Fluminense que respirou e o Atlético Paranaense que veio de uma pancada. Agora a gente vai encontrar algumas finais, Renata. Inclusive, descobri com uma fonte de arbitragem que, para o final de semana, dos 10 jogos, tem 9 árbitros FIFA escalados. Só para você ter uma ideia. Grau de importância. É, porque a partir de agora, vale menos ou mais do que na primeira, segunda rodada. Agora as coisas se definem, né? Então, essas rodadas finais agora, para as duas pontas da tabela, que é o que a gente está falando há um tempo aqui no programa, elas são muito, muito decisivas. E, cara, tem 10 times aí, pelo menos, correndo risco ainda, porque o Atlético Goianiense acho que já foi. Depois tem mais 10 equipes aí tentando escapar. Agora eu quero ver. Agora o bicho vai pegar em outro lugar da tabela que eu, particularmente, não pergunto. Eu estou comemorando! Traz aí um... Com 49 pontos, eu vou deixar bem claro, não cai. Vocês estão comemorando essa tabela aí, no meio da tabela, já tem 45 anos. Rona, para você ir para a Copa do Brasil, você tem que ser sexto colocado, senão você não vai ou ganhar a sua americana. Mas eu não quero, nesse campeonatinho, que rasga a regra no meio. Sexto colocado, eu não sei quem é, não lembro mais. Eu não disse que está fora da Copa do Brasil, o Corinthians tem que estar fora! Tem que sair desse campeonatinho que os caras rasgam a regra no meio do campeonato e colocam a vitragem para saltar o Corinthians. Ei, peraí. Informação é essa aí, Lúcio? Vem para cá, Dede. Que informação é essa aí? Dede, você vai fazer. Eu vou dar a informação, você vai cuidar do rebaixamento. Não, peraí, mas canta no ouvido aqui essa informação aí de Copa do Brasil. Para o Corinthians estar na Copa do Brasil do ano que vem, ele precisa de duas coisas, ou chegar em sexto lugar, sexto, 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 sexto lugar. Ou seja, o Corinthians não vai estar na Copa do Brasil em 2025. Não vai. Quem comemora sexto lugar? Não vai ganhar o sexto lugar. Vou falar um negócio para você, Lourão. Repete a informação, o Corinthians para... Para o Corinthians estar na Copa do Brasil, a competição que mais paga dinheiro no nosso país, o ano que vem, ele tem que ser sexto colocado no Campeonato Brasileiro, sexto, ou ganhar o seu americano. Negrão, solta, pai. Vrau, 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 vai cair, vai cair. E essa competição, o Corinthians estando ausente dessa Copa do Brasil, ela vai passar a meia-noite, da meia-noite à uma da manhã. Vai se enganar. Vai ser uma copinha. Já era, Ronaldo. Já era, pai. Mas a gente não quer, não. Esse campeonato tem os caras rasgam a regra no meio do campeonato. Mas não era three competitions? É, cara, é juiz. É tudo isso aí. A gente não quer, não. Agora me diz uma coisa, o pessoal que saiu da Copa do Brasil. Hoje é o Dedê que vai organizar o rebaixamento. Não tem nada a ver com isso. Recebeu o quê? O biscoito? Não, tem aí a chance. Receberam o biscoito. Então coloca na tela o rebaixamento. Pegadinha. Você quer falar com o Everton sobre isso? Everton, tem desespero, cheirinho de desespero aqui. Calma aí. Ei, Everton. Os treinadores. Eu sei. De certa forma, Renato, eu fico preocupado com o Rona, porque já faz muito tempo que é do céu ao inferno, assim, uma diferença de horas, né? Está entusiasmado, daqui a pouco fica preocupado, aí desclassificado a Copa do Brasil, daí ele olha para a tabela e vê aí. Pô, se você disser para mim, já falei isso aqui. Se você disser para mim, assim, ó, para mim não, para outra aí, para mim não. Disser assim, ó, você tem que parar. Você leva uma vela enorme lá para a CBF, que era para o seu estar fora também. Então é um problema. O que foi, Ulisses? Está fazendo matemática aqui. O que eu estou falando para você é essa matemática, que é o seguinte. Ele estava fazendo contas. Eu queria saber, eu sei o que a calculadora está trabalhando. Eu estou fazendo contas. Não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam. E Vitória e Corinthians tem um confronto direto aí também, que é muito importante. Fora de casa. Lá, lá em Salvador, na Boa Terra, naquela aqui. Com o Grêmio, eu tenho o Cuiabá, com o Grêmio, enfim, o Grêmio é a última rodada. E podem chegar lá, não desesperem. A gente vai continuar na semana de rebaixamento ao vivo. Para quem não estava na internet, a gente vai mostrar aqui. Pode colocar de novo a arte do rebaixamento, Mois, se puder. Porque na sequência temos também uma coisinha que interessa ao Ronaldo e ao Giovanelli. Vamos lá. Antes, ah, então tá bom, vamos com isso. Pega a minha matemática aí. Aí, boa, 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 boa. Vamos depois com a sequência de jogos do Corinthians. Para mostrar que o Atlético Goianiense, Chico, até o presidente já jogou a toalha. Já, já é. Falou que já está preparando o 2025. Esse é o próximo adversário do Grêmio. Eu espero que o discurso continue assim. É, é verdade. Já, é, né? Eu espero, eu espero que sim. O Cuiabá também, Sgarb, tá numa situação bem indelicada com 83,6%, mas ganhou de São Paulo. Ganhou de São Paulo. E vai ganhar do Corinthians. É, tem esse jogo importante. Tem, tem que se atentar, né? O Cuiabá tem um jogo a menos. 1 a 0, Cuiabá esse jogo aí. 1 a 0, Cuiabá esse jogo aí. 1 a 0, Cuiabá esse jogo aí. Aí, Corinthians, 44,3% de chance de ganhar. Essa porcentagem aí. Não, o negócio é que vai diminuir. A porcentagem de São Paulo que é ruim. Legal é essa aí. Não, dá na passada pra cá. É maior a chance de ganhar. É ruim, então eu que ainda vejo um 0, alguma coisa no título. Não, né? É ruim a porcentagem de São Paulo. Ficar comemorando o sexto e sétimo lugar, né, velho? É isso aí. Eu não sei mais o que que é legal, né, pastor. Eu já não sei mais. Ulisses, agora o Vitória, que é um confronto diretíssimo com o Corinthians, tem 40,1% de chance de cair. Esse, então, essa matemática é feita assim, mesmo estando atrás do Corinthians e Vitória, porque o Vitória joga em casa com o Corinthians. Então, a matemática, ele leva a possibilidade do Vitória já estar com a vitória sobre o Corinthians. Isso não é redundância, só com votação de números. Mas, assim, o Corinthians passa pelo Vitória, Renata. Eu tô preocupada com um outro amigo meu, que tá bem querendo hoje. Com o João Paulo Capelanes. Será que ele tem alguma defesa pro Atlético Paranaense, que nesse momento tem mais de 37% de chance de cair, Capela? Olha, o Homem-Aranha continua. É incansável esse Homem-Aranha. Olha, eu tô tranquilo, tá? Eu, Homem-Aranha... Por falar nisso, viu? Já que a gente tá nesse negócio do Superman, já tivemos o Robin recentemente no programa, né, Ronaldo? É o seguinte. Gente, eu me visto de Penélope Charmosa se o Atlético for rebaixado. Porque eu estou garantindo aqui. Vocês podem secar à vontade. O Atlético é tão irrelevante. É tão... É, não vale nada que vocês ficam aí batendo o bumbo, torcendo, roendo as unhas, secando o Atlético. Não adianta. O Atlético não cai. Eu já não tô nem considerando o jogo de hoje, pra deixar bem claro, viu? O Fluminense vai ganhar o jogo hoje e pode ganhar. Eu sei que eu vou ganhar contra o Cruzeiro, contra o Goianiense, contra o Vitória. São esses os nossos jogos. Mas o Atlético não cai. A briga fica entre Cuiabá, Corinthians, Juventude, Goianiense. O Atlético em breve vai voltar ao natural. Sai dessa zona. E o Coringão ficou 24 horas só fora. Já tá de volta, Renata. O Goianiense para chamar o Atlético. Que coisa, hein? Ronaldão, falando em Corinthians, aqui o Capelanes lembrou do assunto. Vamos agora sim aos próximos jogos do Timão, até o final do Campeonato Brasileiro. Olha só. Ele joga a próxima fora, lá contra o Cuiabá. O Denilson já decretou que... 1x0, Cuiabá. Acertou todas esse ano. Então, peraí. Vamos fazer o seguinte, Rona. Você vai dizer o que ganha, o que empata e o que perde, ou o que você quiser. Primeiro que você não me chamou, chamou o Chico. Chico, peço a palavra também. Para falar sobre esse número que estava aí, sobre o rebaixamento. Só vale quando termine o campeonato. Isso é verdade. Isso é verdade. Claro. Isso é uma projeção apenas. Então, essa é a minha projeção. E muda cada rodada. E muda cada rodada. Já diminuiu a chance do Corinthians. É que tal. É esperar a próxima rodada. Na primeira semana de dezembro, você volta. Agora, sobre essa tabela final aí, o confronto vai dizer a verdade. Para você, o Corinthians ganha do Cuiabá? Tem que ganhar. Do Palmeiras em casa. Vai ganhar do Palmeiras em casa também. Vai. Do Vitória fora. Tudo bem que o Palmeiras está só numa competição, né? Então, está descansado. E está bem descansado. E pode ser que ele ganhe essa competição, hein? E pode ser. Pode ser até que o Corinthians também esteja descansado, né? Porque, né? Pode ser. Vamos ver. Tudo pode ser, né? Pode ser. Vitória fora de casa. Vitória é o mais difícil aí. Prazer. O Corinthians, Vitória, Vitória, Corinthians. Vitória é o mais difícil. Porque é o time do presidente da... Sabe? É o time do presidente. Ah, entendi. Não é outro. Não, é esse aí. É o time do presidente. Vai ser difícil ganhar desse time aí. E depois o Cruzeiro vai encontrar o Cássio. Vai ser um jogo difícil. Na Nelquímica Arena, hein? Na Nelquímica Arena, ele conhece bem, né? O Vasco agora também em uma competição, né? Pênalti. O Vasco agora... Pênalti decisivo. O Cássio pega e o Corinthians é rebaixado. Criciúma fora, Rona. Criciúma. Não, Denis, dá uma olhada na tabela lá. 34. É 34ª rodada. Nem isso que você está estudando. É 34ª. Não é a última. A última é contra o Grêmio. É 34ª. Pode ser que lá contra o Grêmio, o empate, os dois escapam aí. É isso. É isso. Pode ser que lá escapam. O Cruzeiro já vai entrar rebaixado. Agora você tem que ler a tabela. Pelo menos isso, né? Uma coisa boa. Não fica colocando videozinho na internet com a filha chorando. Minha filha foi viajar. Não fica. Para de sair. A vida, você cria os filhos para a vida. Não é assim. Agora tem ainda Criciúma e Bahia, Rona. Ah. É dois jogos difícil. Não, Criciúma também. Criciúma fora e o Bahia em casa. O ano passado o Bahia fez cinco na casa da Corinthians. O Criciúma dá jogo bom, porque o Criciúma está jogando muita bola em casa. Vai ser um jogo bom e vai ser lá. E o Bahia também. Eu confronto o Rogério Senna, agora não ganhou lá, né? Na arena e em casa. No ano passado você tomou cinco do Bahia, né? No ano passado eu estava um mano. Ah, tá. Onde o mano vai tomar um sacode. Então é isso. Ali contra o Bahia e o Grêmio já vai estar definido já, praticamente. O Corinthians está tranquilo. Gente, eu gostaria de ter a mesma calma que o Ronaldo. Ainda bem que eu não estou nessa situação. Sexto e sete, por um campeonato há 49 anos. Não, mas eu estou em sexto. Então, sempre. Sexto e sete. O grande problema do Corinthians, que ele pega três times que brigam, pelo rebaixamento, só que os três jogos do Corinthians contra essas equipes serão na casa dessas equipes, fora de casa. Olha, eu tenho mais tabelas. Inclusive, a gente vai ver como anda o retorno do Campeonato Brasileiro. Quais são as equipes que são as melhores no segundo turno. Mas ganha título? Não, só para a gente ver quem está tendo um bom desempenho no momento. Essa eu estou bem, essa eu estou bem no retorno. Então é isso, pessoal. Essa reta final de Brasileirão Série A promete. Quem que vai cair para a Série B? Deixem nos comentários um pouco do que foi falado ali, né? A situação do Corinthians, né? Que é o time aí que gera mais debate nos programas esportivos. Não é tão fácil assim. Tem 44% de risco de queda. E os times que brigam ali pela zona do rebaixamento, né? Os confrontos diretos, vamos dizer assim, são confrontos fora de casa. Então a situação do Corinthians é sim um pouco crítica. Um pouco não, muito crítica. Por exemplo, esse confronto contra o Vitória já vai ditar muito, né? Desse futuro aí do Corinthians. Por exemplo, se tropeça lá dentro do Barradão, complica bastante a situação do Corinthians para a continuidade aí da Série A. Lembrando que nós temos aí faltando em torno de oito rodadas para a maioria dos times. Um ou outro faltam ali nove rodadas, que é o caso, por exemplo, do Cuiabá. E é isso, né? Série A está acabando. Os campeonatos estão chegando nas suas retas finais. E vamos ver, né, quem vem para a Série B para a gente comentar aqui. Deixem nos comentários para quem vai a sua torcida para escapar, para cair, para rebaixar, para estar aqui. Beleza? Tamo junto. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. E até o próximo vídeo.